O brometo de metila é um gás usado no combate a pragas e doenças em produtos agrícolas. Em contato com a água, reage formando metanol e brometo de hidrogênio, conforme a equação a seguir. Beleza. ΔH negativo, exotérmico. Em um recipiente contendo 200 ml de água, temperatura ambiente, foram borbolhados 4,10⁻⁵ mol de brometo de metila, que é o CH3BR ali, que reagiram parcialmente até atingir o equilíbrio. Então, houve equilíbrio. Em seguida, foram adicionados algumas gotas de indicador azul de vitimol, que adquire cor vermelha em pH menor que 2, e cor amarela no intervalo de pH entre 2 e 8, e cor azul em pH maior que 8. Tá. É uma reação, de certa forma, orgânica que ele deu aqui, mas ficou um pouco orgânica de fato. Quer ver? Letra A. Escreva a fórmula eletrônica do CH3BR. Como o rendimento dessa reação é afetado pelo aumento da temperatura do sistema? Vamos ver. Primeira coisa, escrever... É muito como duas perguntinhas também assim, tá, pessoal? Uma ordem e uma pergunta. A forma eletrônica do CH3BR, você vai botar o C, que é o átomo central aqui, com os 4 elétrons de valência do carbono. E ao redor, os átomos envolvidos. Aqui tem 7. Você pode deixar assim, ou... Eu não gosto de fazer isso mais não, tá? Eu gostava de fazer isso, colocar tipo aquelas bolinhas aqui, mostrando as ligações. Eu não gosto de fazer isso mais não, mas isso aqui é muito... Depende da banca. Eu indicaria só os elétrons assim, alinhados, mostrando que tem uma ligação, mas sem botar essas casinhas aqui. Forma eletrônica, que tem elétrons evidentes, tá? Como o rendimento da reação é afetado pelo aumento da temperatura do sistema? Cara, a reação que ele me deu, nesse sentido aqui, ela é exotérmica. ΔH é menor que zero. No sentido inverso, ela é endotérmica. ΔH é maior que zero. Então, se eu... Ele não falou, aumente a temperatura, tá? Ele quer aumentar. Se eu aumentar a temperatura, pessoal, sempre que eu aumento a temperatura do sistema, eu favoreço a reação no sentido endo. Porque é que vai querer receber mais essa energia para acontecer. Então, se eu, por acaso, aumentar a temperatura, eu vou diminuir o rendimento da reação. Por qual motivo, mestre? Se eu vou formar mais do reagente agora, a reação inversa, eu vou diminuir o rendimento da reação, que é a formação do produto. Então, o aumento de temperatura favorece a reação endo e, portanto, há uma diminuição do rendimento da reação. Você pode fazer esqueminha e também escrever ou só fazer um parágrafo curto, duas, três linhas no máximo, explicando isso que eu falei de maneira bonitinha, tá? Nunca deixem tópico, pessoal. É muito ruim, tá? Colocar tópico em questão aberta, assim. Bom, letra A foi de boa. Um pouco de ligação, como eu já falei, que é muito comum. E termoquímica, um pouco de equilíbrio, desculpa. Aqui. Na B. Considerando que 50% do brometo de metilo adicionado à água reagiu e que 100% do brometo de hidrogênio formado foi ionizado. Então, peraí. Então, vamos com calma. Do meu amigo brometo de hidrogênio, que é o CH3-BR, o início dele, ele está em mol, né? Eu tinha 4, 10, a menos 5 mol. Então, 50% disso, que é o que vai reagir, vai ser 2, 10, a menos 5 mol. Quantidade que reage. Reage. Para formar o equilíbrio, tá? Então, é o seguinte. Se isso aqui realmente acontecer, o que vai acontecer na reação? CH3-BR mais água, né? Isso. Mais água. Vai formar CH3-OH mais HBR. É uma estequimetria até simples aqui, com um pouquinho de equilíbrio. Se aqui tem 2, 10, a menos 5, que de fato vão reagir, quanto vai formar de HBR? 2, 10, a menos 5 mol. Por quê? A reação é 1 para 1. Tudo bem? Então, eu vou ter essa quantidade de HBR formada aqui. E aí, o que acontece? 100% desse HBR formado, que vai ser gerado nesse processo, ele vai sofrer o processo de ionização. Então, aqui, como ele é um ácido forte, eu vou considerar que a quantidade de íons H+, ou H3O+, formados, vai ser igual a 2, 10 a menos 5. Beleza. Ah, tem um jeito mais fácil de fazer aqui. Quer ver? Eu esqueci uma coisa, pessoal. Espera aí. Ele deu o volume. Posso ir direto pelo volume aqui de uma vez. Ou... Ou dividir agora, né? É, mas é dividir agora. Aqui é mol. Então, espera aí. Faça aqui, ó. São 200 ml. Então, por 0, 2 litro. Ah, mais fácil do que fazer antes. Isso aqui vai dar um H+, de quanto? Deixa eu botar para vocês aqui, para vocês verem melhor. Vai dar um H+, de... 2 sobre 2 dá 1. Então, vai dar 1. 10 a menos 5 sobre 10 a menos 1. 10 a menos 1 sobe 10 a mais 1. Vai dar 10 a menos 4. Mol por litro. Se isso aqui é verdade, então, eu posso calcular o pH. E o pH vai ser quanto? Menos log da concentração de H+, que é 10 a menos 4. Como a base é 10 aqui, é fácil ver que esse pH vai dar 4. Sempre que a base for 10, pessoal, eu posso, tipo... Vocês estão vendo aqui a continha ou não? Então, ó... Eu posso cortar o log na base 10 com a base 10 aqui. O próprio expoente é o resultado. Como é menos 4 com menos na frente, vai dar 4. E aí que é a parte legal. Olha só. Se isso é verdade, qual que é a cor que eu vou ter no final? Ele falou para mim que em pH entre 2 e 8 é cor amarela. Então, beleza. Então, a solução vai adquirir... Vou pegar um amarelo aqui. Coloração amarela. pH entre 2 e 8. Beleza? Você vê que eu fiz a questão sem muita enrolação. Sendo bem objetivo e colocando os pingos nos is de maneira clara. Não tem que fazer em tabela. É só pegar os dados que ele te der e trabalhar bem trabalhado com os rigores do conteúdo. Chique!